Esse café tá com gosto de merda, suja. Gatine, é café dessa que você botou na minha xícara. Hoje eu vou te visitar. Onde está? Ah, é você, Beratinha. Então você veio aqui na casa da vovó. Só pra aguentar, o banheiro levanta ali, ó. Não, vovó, eu vim aqui pra te apresentar minha amiga William, que mora na Espanha. O quê? Você quer comer pão com banho? Mas isso é do meu tempo, não é pequenininho. Você não quer pão com mu, mel, melado, coxinha, alguma coisa assim que seja do tempo de hoje. Não, vovó, eu trouxe minha amiga pra te apresentar. Ah, a tua amiga veio pra me consultar aqui na Abraço, ó. Eu tava de dor de pressão. Não, eu vim de Espanha. Só vim a charlar contigo. Ah, ela não fala em português, ela fala em espanhol. Ah, ela veio limpar meu urinolo? Mas ele tá cheio de xixi. Mas ninguém bota a mão na mão, só eu limpo. Ah, tua abuelita não me compreende de nada no que eu falo. Minha avó é meio surda. Mas se eu deixar ela alto, ela entende. Minha avó é meio surda, eu vou falar bem despacito para que me compreendas. Eu vim aqui para te visitar. Ah, vocês vieram me convidar para dançar. Ah, vocês vieram me convidar para dançar. Seja uma alegria, com esse marco lindo, estou morrido todo dia. Vem, então... Música Sou criança, mas gosto muito de histórias de amor. E vou contar uma pra vocês. Uma que eu vi bem de pertinho. Música